Viajar, Relaxar e Aprender. Essa é a proposta da nossa jornada em saúde integrativa que este ano contará com a presença da renomada aromoterapeuta portuguesa Raquel Costa. Durante quatro dias você irá explorar as principais abordagens da aromoterapia, integrando óleos essenciais à saúde do corpo, da mente e do espírito. Nosso evento será realizado na encantadora pousada Lagoa da Pedra, próximo à cidade de Salvador, um espaço terapêutico cuidadosamente escolhido, rodeado de natureza e tranquilidade. Este é um evento de imersão completo, com hospedagem, alimentação e todas as atividades do curso Inclusas. Se você é terapeuta ou está começando nessa área, junte-se a nós e aprenda como um profissional experiente que trabalha há mais de 20 anos com aromoterapia e possui uma clínica de referência em Portugal. Aproveite essa oportunidade para relaxar, se conectar com a natureza, fazer novos amigos e se curar. Interessado? Entre em contato e embarque nessa jornada transformadora.